Oito morrem, mais de 2.700 pessoas ficam feridas após pagers. Pagers era aquilo que antes o celular, lembra? Se usava, você recebia ali uma mensagem e aí você se deslocava até um telefone mais próximo pra ligar pra quem te mandou a mensagem. Ou então era mensagem de algum recado ou coisa parecida. O que acontece? Na verdade, integrantes do Hezbollah que começaram a usar celular perceberam que estavam sendo monitorados por integrantes de forças israelenses. E deixaram de usar celular e começaram a usar pagers. Qual foi o problema? Israel, segundo se mostra até agora, conseguiu identificar, ou Israel, ou inimigo do Hezbollah, conseguiu identificar claramente aí essa tecnologia, que é uma tecnologia antiga e, numa ação coordenada, explodiu, na verdade, esses pagers. A gente tem a notícia aqui no SBT News. Oito morrem e mais de 2.700 pessoas ficam feridas após pagers de membros do Hezbollah explodirem no Líbano. Oito pessoas morreram e mais de 2.700 ficaram feridas nessa terça-feira após pagers de membros do Hezbollah explodirem em diversas partes do Líbano. Um oficial do grupo disse que o ataque teria partido de Israel. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu chamo o Rodrigo Amaral, já agradecendo aqui, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Rodrigo, é uma notícia que chama a atenção pelo inusitado, porque o Hezbollah volta a usar uma tecnologia completamente ali fora, de padrões, em determinado momento, justamente para fugir do monitoramento, acaba sendo monitorado e, a partir desses aparelhos, há explosões e explosões que se matou ali próximo de 10 pessoas, próximo de 10 pessoas, mais uma série de feridos. Queria que você analisasse esse tema a partir dessa guerra tecnológica. Boa tarde, Léo. Obrigado pelo convite. Sempre que eu venho aqui falar com você, geralmente são temas muito complicados, que envolvem conflitualidade, guerra e morte. Então, agradeço por estar aqui, mas sinto muito pela ocasião. Evidentemente, se trata, na verdade, de um ataque sem precedente. Nunca assistimos uma tática de guerra irregular desse nível. Acho que tem uma particularidade muito importante, que é justamente essa articulação síncrona de ataques numa mesma rede de pagers. É uma tecnologia ultrapassada, evidentemente, pouco utilizada, mas que é explicada justamente pela sua segurança. A gente já teve um problema aqui com o Rodrigo. Estamos tentando a conexão com o Rodrigo para voltar com ele. Rodrigo vinha falando, pessoal, do resbolar, esse ataque coordenado. Estou com a voz rouca aqui. Um pouco da própria Secura de Brasília. A gente está refazendo o contato aqui com o Rodrigo para que ele volte a falar com a gente sobre esse ataque coordenado contra integrantes do resbolar, que acabou... foram oito mortos. Tem algumas imagens que são chocantes. Esses pagers explodem, as pessoas morrem ali, ou pelo menos caem naquele momento, e acabam... Há pessoas que estão próximas ali acabam sendo atingidas. Foram 2.700 pessoas que ficaram feridas após esses ataques. Estava lendo aqui a reportagem para vocês. Segundo a Associated Press, o exército israelense não se pronunciou em relação a esse ataque. Mas, um oficial do resbolar está dizendo que esse ataque teria partido de Israel. Rodrigo, por mais que Israel não tenha confirmado esse ataque, tudo leva a crer, a partir também das informações dos próprios integrantes do resbolar, que esse ataque pode ter vindo de Israel. Como é que você vê como especialista na área? Oi, Léo. Bom, primeiro, sinto muito aí cair minha conexão, estou aqui de volta. Vamos lá. Muito provavelmente foi Israel. Nós temos uma relação histórica de conflitualidade entre Israel e, particularmente, o resbolar enquanto uma unidade política, um grupo com força paramilitar libanês desde os anos 80. Inclusive, se fizermos uma pesquisa rápida de relação de conflitualidade desses dois, só na última semana a gente tem uma série de ataques e contra-ataques entre essas duas partes. Mas, evidentemente, até agora, um evento que aconteceu já faz algumas boas horas, os israelenses ainda não se manifestaram, porque se trata de um ataque que é totalmente legal dentro do direito internacional e das estruturas legais no que se refere às leis da guerra. Então, esse ataque feito aos pagers, o que é totalmente novo, ad hoc, digamos assim, em termos de tática de guerra, é um mecanismo totalmente legal. É totalmente legal porque as imagens que nós vimos, inclusive, sobre esses artefatos explodindo, aconteciam dentro de mercados, nas ruas, ou seja, atacou de forma totalmente despreparada, desprevenida, melhor dizendo, esses seus inimigos. Por volta de 11 pessoas morreram, 10, 11 pessoas, outras milhares feridas, mais de 2.500, alguns números já chegam até 4.000, dependendo da fonte, o que demonstra essa particularidade desse ataque. Se a gente pega em termos de inimigos prováveis, evidentemente que Israel é o primeiro que vem à mente. Então, muito provavelmente foi Israel. Vale mencionar que também tivemos um ferido, dentre os feridos, uma autoridade iraniana no Líbano, que também é um inimigo direto de Israel. E eu acho que tem um ponto importante, eu falava disso antes da conexão cair, sobre essa particularidade do uso dos pagers por parte do Hezbollah. Israel, primeiramente, ele tem uma grande capacidade em termos de inteligência e serviço secreto. Portanto, o uso desses pagers não se trata de atraso tecnológico, esse é um ponto importante, mas sim é uma estratégia do próprio Hezbollah para se prevenir de investigações e dessa própria inteligência israelense. Os pagers, eles permitem uma criptografia melhor do que se refere ali a sua proteção e essas comunicações. Eu acho que esse é um ponto fundamental e inicial. E ele é mais seguro nesse sentido. E aí, o ponto que muitos têm perguntado é, bom, como esse ataque foi feito? Porque como é que pode diversos aparelhos explodirem ao mesmo tempo? A gente ainda não tem as informações mais detalhadas a respeito dos lotes desses pagers, mas o que a gente sabe até aqui é que boa parte desses pagers, se não todos eles, fazem parte de um lote que foi entregue ao Hezbollah em menos de três meses atrás.